Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor e carinho, beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens o meu coração E tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse, mandasse mensagem pra mim ou ligasse A qualquer momento ou em qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passa um do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Eu estou lembrando agora de uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor e carinho, beijos e abraços de quem lhe adora Desobedecendo as ordens o meu coração E tanto que eu pedi a ela pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse, mandasse mensagem pra mim ou ligasse A qualquer momento ou em qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passa um do tempo, mas o tempo passa Por nós dois o tempo não pode esperar Jorge Curi O federal do forró DJ Neném Francis Paulada Agora Carnaurício Raízes do Sertão Lá em Vasaleg 1 Rio Tocantins O Flávio Então a noite é assim Um copo de cerveja Passei a cabeça Já julgando o dever O sinacão tá sofrendo E aí Mas eu tô perdido em casa E eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder Só quem tá feliz Joga em cima e canta aí Guacará 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 Ui Vem que galá com sempre Os sinais não mentem Confessa que não tem amor 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 Humor Humor E eu quero E toda noite é assim Ah, 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 ah Um copo de cerveja Passei a cabeça Tá julgando de mim Demais Os sinais do nosso fim A gente tá perdido em casa Mas quanta parada Eu tô sem saber o que fazer Se quer me perder O que seu coração tem a dizer Eu quero ouvir 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 E quem gala consente, os sinais não medem Confessa que não tem amor 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 Não tem amor, não tem mais nada, acabou já era Segue, Lulega, bota a pegada Ó, boiá, né, do ré Boa Tomou com cedo, meu pé na rua Bora mais uma Vindo na camara, tchau Olha o rei, larguei Ei, 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 ei Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, amigo Quando se der Olha quem disse que o radeiro não ama Vindo na rascolho, eu me entreguei E quando me arrasou, eu me acertava Eu me acertava, eu me acertava Quem disse que o radeiro não ama Vindo na rascolho, eu me entreguei E quando me arrasou, eu me acertava Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Pra quem não deixar de me oferecer Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Pra quem não deixar de me oferecer Ela capricha na sentada, ela capricha na sentada Pra quem não deixar de me oferecer Churrascaria, pede que eu já te vou Tô feliz que o raqueiro não ama E não me arrasta, eu nem querer E quando me arrasta, eu não me arrasta Aí eu não sei só quem tá tomando aí E com o raqueiro não ama ela E quando eu nas fileiras entender Aí eu não me arrasta, eu não me arrasta Eu tô raqueira setada Vai, ó, vaqueira testada Diferenciada, ela capixana setada Vai, Tiago raqueira, vaqueira testada É com o raqueira, ela capixana setada La capixana setada Vaqueira testada, indiferenciada Vaqueira setada, ela capixana setada O paqueirão da estrada, diferenciada Capricha não aceitada, mercado meio Pareira, faz os balões, meu parceiro ao lado Vai salvear, o clube de cidade, então é Boa dança, oi Jardim, completa a dose aí Falando, meu parceiro, me agumindo, churrasco ali, eu pedi É o estado, eu me trefero, meu Isso é o Jardim, simozinho, simozinho Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba, quicando em cima de mim Consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada novinha Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba, quicando em cima de mim Consequenciada e galopada Na cama só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada novinha Paca de porte, paquete porte, paquete porte Olha o barulho da botada Paca de porte, paquete porte Paca de porte, paquete porte, paquete porte Paca de porte, paquete porte, paquete porte, paquete porte Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba quicando em cima de mim Consequenciada e galopada na cama Só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada novinha Olha o barulho que ela faz Quando ela senta a raba quicando em cima de mim Consequenciada e galopada na cama Só eu e ela fazendo safadezinha Olha o barulho da botada novinha Paca de porte, paquete porte, paquete porte Paca de porte, paquete porte, paquete porte Olha o barulho da botada Paca de porte, paquete porte, paquete porte, paquete porte Paca de porte, paquete porte, paquete porte Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E falou que ele está com ela E ela disse, foi show Curte como aquele dor, dá pra fazer o amor E ela disse, foi show Bebendo birinat e doa, só foi Meus amigos, tá pisadinho no prato, tamo junto Vai, Gabriel A Patricinha me falou Ele está com ela, e ela disse, foi no vaqueiro Ele está com ela, e ela disse, foi show Curte como aquele dor, dá pra fazer o amor E ela disse, foi show Bebendo birinat e doa, só pra fazer o amor E se tu quer fazer o amor Fã que vem, tu vai querer atualizar E não dança sozinho, não quer fazer o amor Mas o vaqueiro tem que ter Dois paixão, vai levar pra cama e o outro O caminhão, o vaqueiro tem que ter Dois paixão, vai levar pra cama e o outro O caminhão, ela disse, foi show Curte como aquele vaqueiro, dá pra fazer o amor Bebendo birinat e doa, só pra fazer o amor E ela disse, foi show E ela disse, foi show Bebendo birinat e doa, só foi no vaqueiro Mais uma Mais uma Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá tua lista Mas o assaltar me sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Você fala mal, mas depois você me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá tua lista Mas o assaltar me sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xingue o coração Chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Que sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer se sente ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo Com vocês meu parceiro A raiva que dá certo A raiva que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Deixa eu o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo Me ama e deixa eu o erro que dá certo Me ama e deixa eu te amar Eu prometo, eu vou consertar Me deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Me ama e deixa eu te amar Prometo, eu vou consertar Deixa o amor entrar Vem sem medo de errar Minha alma e deixa eu te amar Prometo eu vou consertar O teu medo de amar 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 Não era pra ligar, mas liguei Não era pra falar, mas já falei Volta, volta Vamos deixar de ser É como essa outra vez Cadê meu patrão, Diego? Arruma tua mala Volta pra Diego do Portal O que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de ser É como essa outra vez Arruma tua J-G-Sol Paredão estrela Paredão magnata E chorou, meu filho Porque não volta Vem pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito Tá tudo do jeito que tu deixou Vem pra nós, tamo junto Vem pra mim de novo, amor Porque não volta Tá tudo do jeito que... Vem pra mim de novo Aí eu bebo, aí eu bebo Vem pra caralho Vem pra caralho Aí eu bebo, aí eu bebo Vem pra caralho Vem pra caralho Vem pra caralho Eu acabei de falar que dia 16 de setembro Tem o TBT do Safadão no Recife Agora nesse momento eu quero que você dê um abraço Na pessoa que você quer que fique milionária ainda esse ano Essa pessoa que você tá abraçando É a pessoa que vai pagar o ingresso do Safadão pro TBT pra você Então abraça o amigo Abraça, amiga Abraça, abraça Eu vou suar e beber Colocar o mapa Mulherada lá pro TBT Tira o pé do show Pulação, Loni E depois para agarrar Tira o pé do show Equipe e nove gravações Hoje tem barra Eu vou fazer um movimento Lá do meu apartamento Entrou, gostou, gamou, quer mais? Já preparei, abasteci a geladeira Por que não vai ser forte, mas O prédio vai balançar Tem hora pra acabar Já vou mudar Vai todo mundo virar Joga a mão e se viveu Tempo, suar e beber Colocar o mapa E levar a mulherada ao lado E é pra gente beber E depois para agarrar E depois para agarrar Para Pra cima e vem Quem gostou pode fazer barulho Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Inocente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Mas não gostou de mim E não sente amor Me fere e me risca de amor Não foge Não foge Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me fere e me fere Me fere e me risca de amor Me foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Olha aí Olha aí Música Alô Fizendo oficiado E chorou 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 Não amou para mim não Você estava mentindo Diga logo que não me amou E que não gostou de mim Inocente amor por mim Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim E mas não gostou de mim Inocente amor Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Já sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Não foge Não me alimenta Não sabe que já me conquistou E agora estou sofrendo Música viciante Clipe e figos Golfe a mostrar Chama Renazinha e abraçam Tem que respeitar Tem que respeitar Deve a venição Bebê Deve a venição Bebê É tudo isso? Vem moreni satisfazia a morena aqui Vem moreni satisfazia a morena aqui 15 minutos de sentar Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Moreno tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chamando atenção Carinha de sapato, eu vou te botar com pressão Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Novinho tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chamando atenção Carinha de sapato, eu vou te botar com pressão Vai nos matomas, vai, vai nos matomas, vai Vai nos matomas, vai, vai nos matomas Ai, ai caralho Vem, molinissa, desfazia morena Vem, molinissa, desfazia morena 15 minutos de cacau, se você se iludir Vem, molinissa, desfazia morena Vem, molinissa, desfazia morena 15 minutos de cacau, se você se iludir Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Moreno tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chamando atenção Carinha de sapato, eu vou te botar com pressão Ela gosta dos maloc, ela gosta que maceta Novinho tatuado, naipe pique de atleta Marrento, chavoso, chamando atenção Carinha de sapato, eu vou te botar com pressão Vem, molinissa, desfazia morena 15 minutos de cacau, se você se iludir Vem, molinissa, desfazia morena 15 minutos de cacau, se você se iludir Enqu processing, colom secretary Em terapia de sapato, você se iludir Você se iludir leich